Olá, eu sou Miguel Preter, tenho 10 anos e esse final de semana eu vim fazer o curso Quântico do Wallace Lima. Esse curso me fez dar um salto quântico na minha vida, na minha vida tanto física, mental e emocional. A minha vida mudou muito depois que eu comecei a fazer esse curso. Estou muito melhor com outra vibração. Eu estou gostando muito do curso e é isso. Gratidão.